Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, a Prolívia está passando aqui para mais uma atividade. Bom, nossa atividade está na página 65 até a página 75. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um folhetinho que tem aí que diz assim Água é para todos, façam bom uso. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Logo de início. Vocês vão poder ver aí na página 65 que tem um folheto explicativo sobre como utilizar a água. E aí vocês vão poder ver o que é certo, façam o joinha e o que é certo, e o que é errado, que não é legal, tá bom? Então vocês vão ler aí o folheto, responder oralmente do que se trata, tá bom? Quando não tiver linha, significa que vocês não precisam escrever, tá bom? Só respondam para a mamãe, para o papai, se quiserem mandar um áudio no grupo, como vocês se sentirem melhor, tá ok? Então, vocês deverão observar o folheto e responder as perguntas. A questão 2 está muito fácil, porque qual é a frase que você destaca no folheto? A água é para todos, façam bom uso. O que essa frase quer dizer? Que a água, ela é para todos, todo mundo tem o direito de tirar água, porém, existem pessoas que desperdiçam, que deixam a torneira aberta sem necessidade, que ficam usando a mangueira, gastando água à toa. Então, por que? Só falando assim, faça bom uso. Nós devemos usar com consciência de quê? De que devemos economizar, não é verdade? Então, esse folheto, ele vem nos aleitar um pouquinho sobre isso. E as atividades também são sobre isso. Vocês deverão marcar lá na página 66 e 67, o que está sendo correto e o que está sendo errado, tá bom? Então, realizem as atividades, observem o folheto, façam com atenção, tá bom? As respostinhas estão no folheto, está bem fácil. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as sílabas. O que são sílabas? Nós conhecemos as letras do alfabeto, falamos um pouquinho sobre eles, recortamos nosso alfabeto humor, fazemos tudo isso, não é verdade? Mas agora, nós vamos falar um pouquinho sobre cada sílaba. Porque quando nós juntamos uma consoante com uma vogal, nós formamos uma sílaba. Então, nós temos aqui, ó, a primeira sílaba, C com I, SI, D com A, DA, D com E, DE, SI, DA, DE. Nós formamos a palavrinha CIDADE. Então, quantas sílabas tem a palavra CIDADE? C-I-DA-DE. Três sílabas. Então, aí na página 68 e 69, vocês vão estar vendo as atividades, que vai falar um pouquinho sobre sílabas. E na atividade 1 aí, vocês deverão usar a letra R para transformar as palavras. Vou dar o exemplo da primeira. A palavra CANTO. Se eu colocar o R depois da vogal, vai ficar CANTOR. Então, sempre eu vou colocar o R depois da vogal. A segunda, CORPO. Se eu colocar o R, CORPO. CASA. CASAR. Lembra do som do R. Raspa a garganta, tá bom? Ao ler a palavrinha. Então, é isso que vocês vão fazer aí, tá bom? Aí, essa atividade sobre as sílabas, ela vai até a página 70. Lá na página, início da 70 até a 71, vocês vão encontrar um texto que é muito legal. É o Pintor de Jundiaí. E aí, vocês vão aprender um pouquinho sobre algumas profissões. Então, aí, na questão 5, vocês deverão colocar o nome de cada um, cada profissional aí. Nós temos o diretor de cinema, vocês vão ver aí. Tem o agricultor, o jogador, o professor, o ator e o pescador. Então, vocês deverão preencher aí o nome de cada um deles, tá ok? E também temos o caça-palavras, tá bom? E finalizamos com a atividade de sílabas lá na página 73. A 10 que seria uma brincadeira, vocês não precisam fazer, tá bom? Essa daí, nós vamos fazer em sala quando retornarmos. Então, pessoal, é isso a nossa aula de hoje. Fico no aguardo. Um beijão e até a próxima.